Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? E o Leozinho que agora tá usando aparelho? Ai, adoro! Não, sério, tá a coisa mais fofa do mundo quando usa, né? Não, porque tá uma luta aqui em casa pra fazer o menino usar o tal do aparelho, né? Fora que não custou barato 10 mil reais o tratamento, tá? Aí outro dia, eu tava com o Leozinho no shopping Parei pra comer um lanchinho na praça de alimentação Aí no final, o Leozinho me esquece o aparelho na bandeja Não é que o aparelho foi parar dentro do lixo? Ai, que ódio! Não, juro Aí tive que ir lá, pedir pra mocinha da limpeza Abrir a lixeira pra procurar no meio daquele monte de lixo Óbvio que eu paguei 100 reais pra moça reverar o lixo pra mim, né? Que eu não tenho condição de mexer em lixo Que eu passo mal, você não tem ideia Não, sério Aí no final, fulana achou o aparelho do Leozinho no lixo Eu pedi pra ela botar numa caixinha Nem peguei que eu tenho nojo, né? Falei, levo pra casa Boto pra desinfetar e pronto, né? Enfim Aí tô eu dirigindo o carro Não é que quando eu olho pra trás Tá o Leozinho com o aparelho na boca? Eu... Ai, que nojo! Não, sério Nunca usa o aparelho Vai querer usar justo quando acabou de tirar do lixo? Não, o que que faz uma mãe numa hora dessa? Me fala Aí na hora eu parei no supermercado Desci Comprei um litro de álcool Fiz o menino bochechar com álcool zulu no meio da rua Você acredita? Ah, parece uma louca, né? Não, sério Eu até fiquei com medo do conselho tutelar passar e me tomar a guarda do Leozinho, né? Achando que era uma daquelas mães loucas, alcoólatras, que dá álcool zulu pro filho bebê Mas enfim Um golinho só pra esterilizar não mata ninguém, concorda? Sandra Meu nome é Sandra